Veja que o seu relato, ele só veio confirmar isso que a gente vem dizendo, né? Sobre a solidão psicológica, né? Pelo fato de você já ter saído daquilo que você ficou identificado durante muitos anos e que hoje consegue perceber no movimento alheio e se ressente, né? Se ressente que o outro ainda consegue ter alegria, vamos colocar assim, euforia quando se depara com isso, quando se entrega a isso. E a gente não consegue mais. Então, fica essa solidão psicológica aí. O problema não está no comportamento alheio, né? Não é o comportamento alheio, até porque, pela nossa experiência, ninguém entra nisso por uma linha de raciocínio lógica e racional. Não entra. Só entra mesmo se vier uma crise que destrói todo o sistema psicológico do cara, abala todo o sistema psicológico do cara. Caso contrário, você pode até falar pra ele, ele vai olhar sem até uma certa lógica a isso. Mas ele está totalmente comprometido emocionalmente com aquilo, ele não sai de jeito nenhum. Não há como sair daquilo. Pelo esforço, pela ação da vontade própria, pela lógica e pela razão. Tem que ocorrer mesmo um abalo profundo, aí o cara vai ver a imaturidade de tudo que ele se entregou. Ele vai começar a perceber as adulterações dele, como ele adulterou também a realidade de todo mundo que ele entrou em contato. Ele vai perceber o modo egocêntrico de viver. E nós não saímos do modo egocêntrico de viver. Nós continuamos. Simplesmente a gente está conseguindo reagir menos às situações. Mas o impulso para reagir permanece aqui dentro de nós. Continua aqui. Nós não sabemos o que é ter um sentimento diferente em relação a tudo que é observado. Pode perceber a nossa observação, ela é ácida. Ela vê o fato, mas ela vê o fato com acidez. Ela não vê o fato, vamos usar a palavra aí, com compaixão. Ela não vê o fato com amor. Ela não vê isso. Ela vê com um olhar crítico. Ela vê com um olhar de raiva. É isso que nós temos dentro de nós. Crítica, raiva, ressentimento, inveja, alma certa, inveja pelo fato do outro conseguir vivenciar aquilo. Você não conseguir vivenciar nada daquilo. Mas daí que é a síndrome de Cypher, esse impulso de querer conseguir voltar a sentir prazer naquelas coisas que você já percebe que não faz mais sentido. Mas isso somos nós. Então, esse é o problema. A problemática já não é mais o mundo. Não é mais o comportamento do outro. A problemática, quando eu falei nesses áudios, na conversa minha e com a Deca, sobre a superficialidade de tudo, essa superficialidade parte de nós mesmos. Nós somos superficiais nas relações com as pessoas. Igual a elas. Talvez a única diferença é que a gente percebe essa superficialidade. Tanto em nós como no outro. E talvez eles não percebam isso ainda. Alguns já dão sinal que percebem essa superficialidade. Apesar de estarem lá inseridos nesse movimento social. Mas o fato é que nós não temos um olhar diferente. Não temos esse olhar que eles chamam de amor. Que o homem, ao longo da história, vem dando o nome de amor, de compaixão. Não temos nada disso, cara. As afetações nossas são raiva, ciúmes, inveja, dependência, apego, inconformidade, crítica, maledicência. É isso aí. Esse é um movimento nosso. Não sabemos nada do que é amor. Não sabemos nada do que é compaixão. Não sabemos o que é um real bem querer pelo outro, independente de querer qualquer retorno do outro. Não sabemos isso. Se há um bem querer é porque por trás desse bem querer tem um bem querer de um retorno para nós. O que a gente bem quer mesmo é o retorno, não é o outro. Então há um bem querer no outro se o outro está me dando aquilo que eu bem quero. Somos seres vazios. Seres vazios e conscientes somos seres vazios. É isso. Esse é o fato. Se não ocorrer algo além da nossa vontade, além do nosso esforço, além dos nossos cálculos limitados, umbigoides. Se não ocorrer algo que mutacione a qualidade da nossa percepção da realidade, é isso aqui. Nós vamos permanecer nisso aqui. Nessa solidão psicológica, nesse doloroso isolamento emocional. Vá onde você for. Esteja com quem você estiver. Vá para o país que for. Essa estrutura vai com essa limitada qualidade de percepção da realidade. Ela vai com os mesmos cálculos, com os mesmos condicionamentos, com os mesmos apegos. Ela vai buscar o mesmo tipo de comportamento em outras situações. Inicialmente, ela veste uma roupagem diferente, mas passou um minutinho, quando a coisa já se torna conhecida, o conhecido real se apresenta. A realidade interna da pessoa se apresenta. É que nem quando a pessoa bebe. Enquanto ela não bebe, ela apresenta um padrão socialmente mais aceitável. Quando ela bebe, vem à tona a realidade emocional dela. O que ela sente mesmo das situações. O que ela sente das pessoas. Vem tudo. Sobe os ressentimentos. Sobe tudo. Aí sobe o que é. Então, a mesma coisa. Vá aonde for. Chegou num lugar novo, você vai ter uma posturinha nova. Para o outro fazer uma imagenzinha boa de você. Passou ali um tempinho, tornou conhecido, já começa a peidar. Já começa a mostrar como que é mesmo. Então, se não tiver uma mutação aí, esquece. Esquece, nós vamos ficar aqui nesse looping, percebendo isso aí que está percebendo e que não é nada agradável. Nem perceber em nós, nem perceber no ambiente. Nós não amamos as pessoas e as circunstâncias. Nós as toleramos. Em muitas situações, esse tolerar é leve. Mas, na maior parte das situações, esse tolerar, ele é, inclusive, bastante desgastante. A problemática, volto a dizer, não está nas pessoas e circunstâncias. A problemática está no modo como nós percebemos, recebemos e sentimos as pessoas e as circunstâncias. É esse sentir, é esse perceber amargo, ácido, rancoroso, julgador. É isso. Se isso não alterar em nós, se a gente não descobrir uma outra forma de perceber, receber e sentir, vamos continuar aí amargando. Amargando. O outro está no movimento que nós já estivemos. Nós já estivemos ali. Ele está no momento de desenvolvimento. Não compete a nós. Compete a nós é se perguntar todo dia, por que acordamos todo dia com a mesma capacidade limitada e isolante de percepção da realidade? É isso que eu penso que cabe a gente estar meditando todo dia. Por que que nosso olhar não encontra um modo diferente de perceber e sentir tudo o que é? É isso que eu penso que nós estamos devolvendo. Estamos perdindo. E aí